Olá a todos, que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês, sejam bem-vindos em mais uma edição do LADEC TV, eu sou a Carol Sattler e estamos aqui no quadro Minha História e hoje estamos recebendo aqui no estúdio o pastor Welton Vieira da Silveira, vocês já viram o pastor por aqui algumas vezes e hoje nós vamos ouvir a história dele, ouvir um pouquinho como foi a caminhada dele até aqui. Pastor Welton, seja bem-vindo mais uma vez, você já é de casa, né? Olá Carol, pais Carol, toda a equipe do LADEC TV e a todos que estão em casa nos prestigiando com mais essa programação, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos e também toda a família aqui representada. Amém. Pastor Welton, vamos começar por onde começa a história do Welton Vieira da Silveira, onde que começou, lá do começo mesmo, onde o senhor nasceu, o senhor já veio de um lar cristão evangélico, vai contando. Bom, eu acho que grande parte das pessoas, pelo menos na região, nos conhece, né? Eu sou filho de pastor, sou neto de pastor, né? Meu avô foi pastor na região de Ipanema, Vitória, porém faleceu no ano de 86 e sou filho de pastor, né? Meu pai era o filho caçula, pastor Nelson Matias da Silveira, e eu sou o filho mais velho dele, né? O primogênito, nasci em 81, né? Portanto, já estou com uns 40, né, Carol? E em 81 meu pai havia se mudado para Vitória, para trabalhar, lá ele já era obreiro, já trabalhava na obra do senhor, e eu nasci em 81, na Serra, dia 20 de abril de 81. E lá meu pai ainda teve mais um filho, que é o Wesley, e mais ou menos em 85, mais ou menos, 84, 85, ele retornou aqui para a região de Caratinga. Mas a minha família é toda aqui de Caratinga, do lado de meu pai, né? Lado paterno, meus pais, minha mãe é da região de Valadares, nasceu na região de Valadares, no Periquito, e se mudaram para Ipatinga, bem novos ainda, e meu pai é dessa região aqui de patrocínio, região de São João do Jacutinga, toda a família daqui mesmo. E, pastor, então o senhor já cresceu na igreja, mas quando o senhor descobriu, né, o chamado, o que aconteceu até o senhor chegar até hoje? O que aconteceu na sua vida, estando ali, né? Criança, adolescência, sei que o senhor casou jovem, casamento, filhos, o que aconteceu? Bom, meu pai ingressou no Ministério de Caratinga em 89, 90, meu pai se mudou para Dom Ara. Como todo filho de pastor assembleano, né, nós tivemos uma rotina intensa aí no período da infância, adolescência, porque o meu pai mudou bastante, dirigiu várias igrejas aqui no campo de Caratinga, e nós somos só três irmãos, sempre na igreja, né? E, na verdade, Carol, é algo que eu acho que merece ser registrado, é o seguinte, todo filho de crente tem que ter um encontro com Cristo, né? Sim. E filho de pastor também tem que ter um encontro com Cristo. Embora, né, sempre na igreja, eu nunca tive problema com álcool, com tabagismo, embora sempre na igreja, eu fui ter um encontro com Cristo mesmo, eu já praticamente estava prestes a casar, sabe? Prestes a casar. Já era batizado nas águas, né? Conhecia já o evangelho, o bem, o evangelho. Tinha, né, já todos os costumes da igreja, né, conhecimento de toda a estrutura da igreja, ministerial em si. Porém, eu tive uma experiência pessoal com Deus mesmo, com Cristo, um pouco antes de casar. E um fato interessante é o seguinte, filho de pastor quase sempre quer fugir, né, da questão ministerial. Eu diria assim que eu nunca imaginei estar onde estou, sabe? Como obreiro, né, nunca me imaginei. Eu, muito novo, lá em casa, a gente foi criado de uma maneira que todos nós criamos independência muito cedo. Muito cedo. Nós somos três, como eu já disse, todos os três casaram muito novos. Não, nós somos dois homens e uma menina. Eu sou mais velho, Wesley é o segundo e a Willianne é a terceira, né? Mas nós criamos, assim, uma independência muito rápido, né? Todos nós casamos muito cedo, cada um foi tomar conta da sua vida. E, quando novo, eu fiz de tudo para entrar nas Forças Armadas, sabe? Era meu sonho, né? Fiz de tudo. Fui para o Rio, muito novo, para a Ilha de Marambaia, tentar, na época, me alistar no Quartel da Marinha. Depois, na época do alistamento, eu me alistei em Juiz de Fora para o Exército, no 14º Belog, tentando servir e seguir carreira, mas não era isso que Deus queria, né? Essa é a verdade. E aí, meu pai morava em Miradouro, no ano de 99, e em 99 ele foi transferido para o Baixinho do Oriente. Aí, lá eu conheci a Márcia, namoramos dois anos e cinco meses, né? Coisa de crente mesmo, namorar. Dois anos. Mas, pouco tempo, na minha época, dois anos e cinco meses já era muito tempo, né? De namoro. Aí, namoramos dois anos e cinco meses, e eu me casei em dezembro de 2000. Portanto, vai se fazer agora 20 anos já, né? De casados. Graças a Deus. E aí, começamos a nossa história, né? Como todo início, né? Muito difícil, mas cheio de amor, aquela força, alegria, né? De estar casado ainda muito novo. Aos 23 anos, eu já tinha meus dois filhos, e trabalhando secularmente. Quando eu me casei, o que é que eu pensei? Meu pai, nessa época que eu me casei, pastoreava o bairro das Graças. E aí, eu pensei assim, poxa, vou congregar em outro bairro, não vou ficar congregando com meu pai, porque eu não quero esse negócio de igreja, de ministério, quero ficar mais na minha, né? Queria servir a Deus, mas queria ficar mais, como dizem aí fora, mais de boa, né? E aí, mudamos para o Limoeiro. Casamos em dezembro. Em janeiro de 2002, nós começamos a congregar no bairro Limoeiro. Na época, o Limoeiro, não sei se você lembra, ou se alguém que está nos assistindo lembra, nós não tínhamos o templo ainda, éramos um salão. No final da Cabo Geraldo, tinha 56 membros, aproximadamente, e eu fui congregar ali. Lá, no Limoeiro, eu comecei a tomar gosto, sabe? Pela obra, né? Pelo serviço eclesiástico. Embora filho de obreiro, filho de pastor, já tinha uma facilidade enorme com a escola bíblica dominical, já havia dirigido alguma escola dominical, mas nunca tive um contato muito direto, como eu comecei a ter no Limoeiro, né? Foi lá que eu dirigi os primeiros cultos, foi lá que eu fui porteiro, fui recepcionista, fui secretário de ata, fui líder de jovens. Para você ter uma ideia, isso foi 2002, né? Que nós iniciamos lá, congregando. 2003, eu já tinha os dois filhos, né? 2003? Não, aos 23 anos, então 2005, eu já tinha os dois filhos. Eu estava com 23 anos, ia fazer 24 anos ainda, mas eu já tinha meus dois filhos, que é o João Pedro. Daí a pouco nasceu a Thalita, um ano e três meses só, de diferença. Bem pronto. Muito trabalho, porque a minha esposa trabalhava à noite, dava aula, eu trabalhava secularmente, foi uma correria, sabe? Mas aí eu fui me envolvendo cada dia mais na igreja, me envolvendo. E aí, em 2006, eu fui batizado com o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, tem pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo. É, por ser... Por ser nascido na igreja, filho de pastor, numa igreja pentecostal, né? Então, assim, é muito comum que se receba o batismo do Espírito Santo mais novo, né? Ainda mais filho de crente, né? Filho de pastor. Mas não funciona assim, né? É, não funciona assim, né? Mas, quase que sempre, né? Isso é, às vezes, até cobrado, né? É até cobrado. Meus filhos, por exemplo, todos os dois já são batizados com o Espírito Santo e tal. Tem a experiência deles com Deus, né? E aí, eu fui batizado com o Espírito Santo no púlpito da igreja, lá do Limoeiro. Nessa época, já tínhamos construído a igreja, né? Eu havia... Em novembro de 2005, eu assumi o departamento de missões, lá da nossa igreja. E aí, toda a vida eu fui muito intenso, sabe? Tudo que eu vou fazer, eu sou muito intenso. Tento dar o máximo que eu posso. Eu não poupo energia, essa é a verdade, sabe? Devia poupar, né? Porque a idade vai chegando, né? Mas eu não poupo. E aí, eu iniciei em 2005, esse trabalho missionário lá. Quando foi em 2006, eu fui batizado com o Espírito Santo, num culto missionário na nossa igreja. Passou Saulo Sabino, pregava naquela noite, sabe? E foi algo marcante, por quê? Como toda a vida é muito dinâmico, né? Muito envolvido na igreja. A igreja toda sonhava, orava, pedia a Deus, intercedia a Deus, para que eu recebesse o batismo com o Espírito Santo. Tem casos lá do Limoeiro que o pessoal ia para frente para receber o batismo, chegava lá e ficava orando para mim. Ser batizado com o Espírito Santo. Mas foi uma luta para eu ser batizado. Eu tinha um bloqueio muito grande com isso. Sonhei durante uns cinco anos. Cinco anos eu sonhei todas as semanas praticamente que eu estava no culto. E qual era esse bloqueio? Esse bloqueio talvez seja, talvez não, eu posso afirmar que seja porque é o seguinte, a gente é filho de obreiro, né? E tem um limite que ele é muito, a linha é muito fina, muito fina, né? Muito tênue, porque é o seguinte, a gente tinha na cabeça a ideia de que, né? Ter muito cuidado com o fanatismo, né? Para não falar coisa da carne. E a gente foi criado nesse meio, né? E aí eu automaticamente criei esse bloqueio. Ficava com medo, sabe? De ser da carne. É, de ser da carne. Ficava com medo de ser batizado com o Espírito Santo. E depois não ser renovado. Ou ao ser renovado, as pessoas pensarem que aquilo poderia ser da carne, sabe? É um bloqueio que a gente vai criando, né? Então quando tinha aquelas festas... Confessar um pecado aqui, né? Então quando tinha aquelas festas que, com manhã de avivamento, perguntava assim... Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo? Aí pronto. O pessoal levantava a mão, né? E você ficava naquela, levanta ou não levanta. Você não era batizado. Você ficava... Daí a pouco assim... Quem não é batizado? Aquilo já me... Sabe que já me embloqueava, sabe? Aí chamava pra ir pra frente, né? Eu sei que cada um, né? Deus trabalha de uma forma e tudo. E aí se juntasse em mim pra orar por mim... Sabe aquele monte de gente, como muitas das vezes aconteceu, aquilo era pior. Aí teve um dia que eu... Que eu disse assim... Quer saber? Não vou mais à frente. Não vou mais. Não vou mais se chamar. Eu vou orar. Vou continuar orando. Se Deus quiser me batizar com o Espírito Santo, Ele vai me batizar. E eu tinha um problema que eu sempre sonhava. E acordava à noite falando em línguas estranhas. Aí eu ficava com medo. Falei, poxa. Sabe? E aí... Eu me lembro que a minha oração depois, Carol, de um tempo passou a ser o seguinte. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Sem eu estiver pedindo. Sem ninguém colocar a mão na minha cabeça. Sem ninguém estar esperando. Porém, no meio de muita gente. Você acredita que eu passei a orar desse jeito? Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Primeiro, sem que eu esteja pedindo. Sem ninguém colocar a mão na minha cabeça. E no meio de muita gente. Para eu ter a convicção, sabe? De que era realmente... De que era aquilo. Porque eu sempre sonhava, acordava sozinho. Na cama. Que estava falando em línguas estranhas. Mistério. Eu falei, poxa vida, esse negócio... Você já era, mas... Eu já era, mas não era. E aí, como é que fica essa situação? Mas, realmente, nesse meio pentecostal, já vindo de uma família pastoral, tem uma cobrança? Há uma cobrança muito grande. Hoje, graças a Deus, nem tantas. Nem tanto. Mas, há uma cobrança. Aí, filho de pastor, tem que ser exemplo. E eu sou filho de pastor, mas sou menino. Eu era menino. Adolescente, fui menino. Fui criança, adolescente, jovem. Fazer como diz Paulo. Quando eu era criança, fazia as coisas de criança. Então, não tem como. Há uma cobrança. E o saudoso pastor Ari, quando ele encontrava comigo, ele falava assim. Rapaz, mas você fez arte, hein? Porque eu acho que no campo, não deve ter filho de pastor que fez mais arte do que eu, não. Sabe, cara? Eu fiz muita arte. Mas aí, o tempo passa, né? E a gente vai ficando maduro, né? Essa é a verdade. Mas aí, voltando para a questão do batismo, em 2006, eu fui batizado com o Espírito Santo. Como era algo que, por ser um costume da nossa igreja, né? Toda a direção já esperava que acontecesse comigo para que eu fosse levado ao ministério. Naquele mesmo ano, eu fui levado ao diaconate. E aí, foi desenvolvendo. Depois, fui levado ao presbitero. Tudo na igreja do Limoeiro, né? Limoeiro, eu tenho uma grande história. Que, aliás, é uma igreja... O senhor aprendeu a ser servo. Lá foi que eu aprendi a... A ser servo, sim. E isso, a ser servo na obra de Deus, né? Na igreja. Foi lá que eu aprendi. E, para você ter uma ideia, no Limoeiro, nós éramos aproximadamente 23 obreiros. Para você ter uma noção, né? Quando eu cheguei para o Limoeiro, nós já tínhamos um copastor, que é o evangelista Valdir Cardoso. E aí, eu fui desenvolvendo. Eu era o obreiro mais novo da igreja do Limoeiro. Quando chegou em 2009, eu fui enviado para a igreja do bairro Santa Zita. Santa Zita pertencia ao Limoeiro. E dia 8 de julho de 2009, eu tomei posse no Limoeiro, no Santa Zita, como voluntário. Aí, fiquei lá quase três anos. De julho de 2009 até fevereiro de 2012. Que é dois anos e meio como voluntário. Foi exatamente nesse período que aconteceu algumas mudanças. Aconteceram, né? Algumas mudanças aqui dentro da cidade. Todos os regionais foram mudados na época. E aí, o pastor Ari me mandou para o Limoeiro. Eu continuei no Limoeiro, só que agora eu assumiria... Eu assumi, no dia 5 de fevereiro de 2012, a regional do Limoeiro. Aí, me tornei pastor do Limoeiro. Sabe, agora você imagina o desafio, né? Aí, em 2012, pastor... 2012, isso. Pastor Ari, nós vamos parar aqui. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, nós estamos de volta. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Um produto com a qualidade CPAD. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Estamos de volta, vamos continuar ouvindo o testemunho do pastor Wélito. Pastor Wélito, nós paramos quando o senhor tomou posse, já agora como pastor, no Limoeiro. Quais foram os desafios a partir daí? Na verdade, no Limoeiro o desafio foi muito grande, porque eu praticamente nasci ministerialmente no Limoeiro. Quando eu cheguei já tínhamos vários obreiros, depois nós formamos uma equipe muito grande lá, junto com o pastor Atamil na época. E aí assim, me tornar o pastor da igreja foi um desafio. As pessoas me viram ali, na portaria, secretário de ata, recepcionista, esse foi um desafio. Mas foi uma experiência maravilhosa, o trabalho foi muito bom. Eu penso que se eu não tivesse passado pelo Limoeiro, talvez até como a primeira regional, eu não seria quem eu sou hoje. Eu acho que não. Foi marcante, foi marcante a minha estadia lá, como pastor da igreja, depois de ter ficado um tempo. Lá eu fiquei três anos e oito meses, mais ou menos, e fui para Iapu. Já estava como pastor. Iapu, um grande desafio, porque fui substituir um pastor muito conceituado, pastor Saulo. Lá Iapu. Eram doze congregações. Lá eu tive uma experiência fantástica, que eu nunca havia dirigido nenhuma igreja fora da cidade. Fiz uma amizade enorme na cidade, com as autoridades. Conseguimos levar pessoas que nunca haviam ido na igreja. Dei presente doando uma bíblia para essas pessoas. Visitava os comércios da cidade, orava pelo pessoal, mesmo aqueles que não eram crentes. Foi um tempo muito bom. De um ano e seis meses no Iapu, foi extraordinário. Por que eu digo um ano e seis meses? Porque o último ano meu, veio a questão da saída do pastor João, na direção dos semeadores. E eu acabei assumindo os semeadores. Aí eu ainda continuei no Iapu, um ano no Iapu ainda. E esse foi um período difícil. Em que sentido? Eu vinha todos os dias para Caratinga, né? Assumi a Secretaria de Missões, num período de auge, né? O pastor havia feito três congressos grandes, né? Sim. E tinha a missão de dar sequência, né? Mas graças a Deus conseguimos, né? Você trabalhou conosco. E conseguimos realizar ainda duas edições, né? Dos semeadores. E atualmente eu estou explanada já. Há quatro anos, né? Aí o senhor mudou para cá depois? Isso, na verdade. Pastor presidente, na época, pastor Ari ainda. Pastor Eliseu já estava na diretoria. Achou por bem que eu retornasse para Caratinga, né? Aqui eu fico mais próximo do escritório, né? Todos os dias eu estou ainda no escritório. E atendo hoje a Regional do Esplanada. Que, aliás, um beijo e um abraço a todos aí da Dexplanada. A nossa grande família, a Dexplanada. Um abraço também para todos os planados. Eu sei que lá é uma bênção. Uma bênção. E, né, os desafios são grandes porque, né, a gente não está fazendo o Congresso dos Semeadores, mas a Secretaria de Missão está a todo vapor. Todo vapor, todo vapor. Inclusive já fizemos um... Já, já falamos aqui, né? Inclusive a gente deixou, por exemplo, de fazer os congressos, né? Mas eu visito todas as regionais do mês de maio para cá. Todos os sábados eu estou nas regionais, na final de semana. Atendendo ainda a nossa Regional do Esplanada. Mas tem sido um período de grande crescimento. A nossa Secretaria de Missões está cada vez mais crescendo, estruturada. Com vários projetos missionários, né? Deus tem nos abençoado abundantemente, né? Eu considero que eu sou um cara realizado, né? Sabe? Realizado. Quarentão daqueles bem vividos, sabe? Já passei por N's, N's coisas, mas... E eu queria até chegar nesse ponto, pastor. A gente falou muito dos desafios da sua... Ministeriais, né? Ministeriais, do seu crescimento no Ministério. E os desafios pessoais? Teve alguns perrengues por aí. Por exemplo, né? Na verdade, eu acho que não tem ninguém que não tenha, né? Esses altos e baixos, esses percalços, né? Na vida, no dia a dia. Todos nós temos. Isso é muito bom porque faz a gente crescer, né? Sim. Muito bom. Sem desafio. Muito bom. É, muito bom. Porque é o seguinte, a cada desafio superado, né? São lições que você aprende, né? São marcas que, inclusive, vão ficando na vida da gente, né? Por exemplo, o primeiro desafio é após casar, né? Que casar é um desafio, né, Garota? É. Tem gente aí que a gente sabe que é um desafio. Brincadeiras à parte, né? Mas até Paulo já avisa, né? Na carta dele, né? Se você for casar, você vai ter dificuldade, vai ter desafio. Pois é. Mas é brincadeiras à parte, né? Eu tenho um colega que diz, Carol, que é melhor casar do que morrer queimado. Mas... Eles ficam brincando assim, né? Não, não. Na verdade, eu sou um dos pastores que mais brinco aqui no escritório. Isso é porque o senhor só tem 20 anos, né? Só 20 anos de casado, né? Mas o seguinte, brincadeiras à parte. Meu casamento é uma benção de Deus, sabe? Minha esposa é um presente que Deus me deu, Carol. Presente. Presente mesmo, sabe? Glória a Deus pela vida da Márcia, né? Uma calma que soa, sabe? Graças a Deus. O João, o Thalita, são um presente de Deus. Mas eu tive muito desafio. O primeiro desafio foi, no próprio casamento em si, a questão da igreja, Carol. Muita gente não sabe disso, mas eu vou confessar também aqui, né? É dia de confessionário. É dia de confessionário aqui com a Carol Sattler. É o seguinte, Carol. Eu tive um grande desafio no início do meu casamento. Porque, bom, como eu sempre fui muito intenso, recém-casado, eu comecei a tomar gosto pelos trabalhos da igreja. Eu, mas a minha esposa, a gente tinha vários problemas por causa disso. Muito proativo, né? Muito proativo. E a gente tinha vários problemas, sabe? Eu sou daquele que não gosta de faltar de nada, sabe? De jeito nenhum. E aí, você imagina, né? No início, aquele desafio. Ela é filha de obreiro. Cheia também de alguns traumas, né? De filhas de obreiro e tal. E aí, a gente brigava sempre por causa de alguma coisa da igreja. E aí chegou um momento, um marco, sabe? Na vida da gente. E aí mudou tudo, 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 a partir disso aí. Mas antes, em 2003, em janeiro de 2003, é de conhecimento de todos os caratinguenses, né? Nós tivemos aqui uma enchente. Uma das maiores enchentes na cidade. Me parece que dia 16 de janeiro. E eu morava num daqueles prédios que caíram lá próximo à rodoviária nova. Perdi tudo ali, Carol. Tudo, tudo, tudo. Fiquei com a roupa do corpo. E esse relógio aqui que eu faço questão de andar com ele, tomar banho, dormir. Sabe? Esse relógio. Foi a única coisa que eu fiquei de valor na vida. Aliás, pessoal, depois da vida, claro, que é o bem maior, né? Mas em 2003, na madrugada... Vocês estavam todos encantados. Do dia 16, numa quinta-feira, 10 para 5 da manhã, foi que os prédios caíram lá, sabe? E aí foi um desafio enorme. Eu quase morri, eu tive que ir. Eu desci por água abaixo, até quase ali, quase próximo à faculdade, mais ou menos. Aí saí na rua, no Acid Matos, e graças a Deus saí com vida. Todo cortado. Você conseguiu sair sozinho. Sair sozinho. Porque, na verdade, o que que acontece? No período exato que o prédio caiu, nós estávamos no primeiro apartamento, no térreo, eu e um colega. Eu e a esposa dele, a minha esposa, havia subido no terraço para olhar a enchente. Sabe? Ah, vamos ver a enchente. Como é que está a água? Aí, naquela noite, choveu a noite inteira. E a gente dormiu. Certa hora da noite, a gente acordou, a chuva ainda continuava. Ficamos preocupados e tal. Mas nunca imaginávamos que o prédio poderia cair. E aí, exatamente no momento que ela subiu para o terraço, junto com mais duas amigas, era um prédio que morava a maioria de estudantes. No auge da faculdade aqui, da Fafique, da UNEC e tudo. E aí, o pessoal, era férias, mês de janeiro, todo mundo tinha ido embora, viajando, voltado para casa. E estávamos lá, me parece que umas oito pessoas só no prédio. Três haviam saído mais cedo, para socorrer uma loja que não alegaria o Maciel. E ficamos cinco apenas nesse prédio. Era um prédio com dez apartamentos. O que aconteceu inteiro, pastor? O que aconteceu? Era um dois. Um caiu inteiro, mas ele acabou torcendo em cima do outro, que era onde a gente morava. E aí o outro foi quebrando. Sabe, foi quebrando, quebrando, quebrando. Como a minha esposa estava no terraço, quando deu o primeiro estrondo, que ela percebeu que o prédio estava acontecendo alguma coisa, elas começaram a descer as escadas do prédio. Aí quando elas começaram a descer, a água já estava subindo, pois o prédio estava quebrando, né? Estava descendo. E aí, o último andar ficou escorado nos escombros. E elas ali, meio que presas ainda na escada do último andar. E aí elas voltaram para o terraço e ficaram lá... Com as crianças? Não, eu não tinha os filhos ainda. Ah, você não tinha. Foi em 2003. Foi em janeiro de 2003. O João nasce em setembro de 2003. Tinha dias que ele estava... Que a minha esposa estava grávida, estava para engravidar naqueles dias, alguma coisa assim. Engravidou naqueles dias. Aí, aconteceu exatamente isso. Elas voltaram e ficou de cinco da manhã até às oito da manhã para ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros na época. Não foi nem o Corpo de Bombeiros, não. Tinha um rapaz aqui, funcionário da Fervell, que tinha prática com rapel, sabe? Conseguiu resgatar elas lá no terraço. E eu desci de madrugada, já junto, porque na hora que o prédio caiu, eu desci. Porque como eu estava no primeiro andar, no primeiro apartamento, no estrondo do primeiro prédio caindo, nós tentamos sair para a rua. Só que quando a gente tentou sair para a rua, o portal era eletrônico. Eu lembro que eu tentei abrir, mas já tinha acabado a energia do prédio. Tentei abrir no botão, quando eu levei a chave, aí eu garrei na grade, desci para a água abaixo, sabe? Quase morremos. Foi uma experiência, sabe, enorme que a gente tem, né, com isso. E nessa enchente vai muitos escombros. Escombros, né? Material de construção, do prédio. Eu cortei bastante o corpo com vidros. Eu sei que foi um milagre mesmo de Deus, sabe? Você desce junto ali. Como eu saí mais cedo e ela ficava lá em cima, eu fiquei a todo tempo pensando que ela havia morrido. Porque eu pensei, se o prédio caiu, jogou ela para dentro da água e ela desceu. E ela pensando que eu havia morrido, que eu estava embaixo, ela pensou, se o prédio desceu, o eletrônico ficou lá embaixo. Isso foi uma experiência horrível, sabe? Uma tortura. Mas uma experiência maravilhosa, ao mesmo tempo, né? Deus nos deu a oportunidade de continuarmos, né? E aí, você imagina, foi um desafio, porque eu tinha um ano só de casado, todos os móveis novinhos, novos, novos, novos. Tinham presentes que a gente não tinha abrido ainda, para você ter ideia. A gente ganhou muito presente, sabe? Estavam fechados. Estavam fechados. Casa toda imobiliada. Eu tinha trocado de carro. Naquela semana, o rapaz viria na quinta-feira, pegar um fusca que eu tinha na época, troquei no rapazera da roça. Eu tinha ido no banco, pegado a reservazinha que eu tinha, levado para casa. Na quarta, porque ele vinha quinta-feira de manhã. Eu falei, não, eu não quero nem cheque, eu quero dinheiro. Foi tudo embora. Aí foi tudo embora. Foi o dinheiro embora. Foram... Eu tinha dinheiro, cheques, nota promissória de clientes. Foi tudo embora, sabe? Tomei um prejuízo enorme na época. E aí comecei do zero. Batalhando do zero. Usei roupa ganhada mais de ano. Você tem uma ideia, sabe? Mas foi uma experiência maravilhosa. A gente pôde ver o cuidado de Deus, o amor das pessoas com a gente, o carinho das pessoas com a gente. Foi uma das experiências mais marcantes. Que eu tive. Não, realmente, né, pastor? Tão marcante que eu fiquei, né, assim, pensando, poxa vida, eu nasci de novo, sabe? Esse foi o... Essa foi a sensação que eu tive. Eu estava com uma amiga, ele também foi arrastado. Ele também foi arrastado. Graças a Deus saiu. Vocês saíram de vida. Não, ele sa... Nós saímos juntos, mas ele saiu do outro lado do rio, nos fundos da Copéu ali, mais ou menos. Eu saí do lado de cá, sabe? Mas não me pergunte como. Porque alguém diz, ah, nadou. Não, você não tem jeito de nadar. Você desce lutando pela vida o tempo todo. Porque você está descendo junto com escombros, com enxurrada, correnteza, de noite, né? Então foi um milagre de Deus. Um milagre. Com certeza, sabe? Mas Deus poupou a vida da gente naquele dia, né? Depois, uma outra experiência que eu tive, é que mesmo assim a gente, né, foi adquirindo experiência no casamento e tudo, claro. Mas a gente continuava tendo os mesmos problemas. Eu sempre focado nos trabalhos da igreja e tudo, né? E ela disse, não, eu não casei com você para ficar dividindo você com a igreja. Gostamos um pouco mais... Coisa de mulher, né? Coisa de mulheres. E aí, mas aí, menina, teve um dia que, Carol, em 2008, cinco anos depois, eu tive uma outra experiência, sabe? Já era presbítero, não dirigia igreja, mas eu já era presbítero, eu estava com 27 anos. Eu sofri um grave acidente de moto. De moto. De moto. Quase morri. Na cidade ou na cidade? Aqui na cidade, pertinho, ali, naquele antigo trevo que tinha, naquele contorno, não é nem trevo, no contorno que tinha ali, ainda tem, só que agora modificou, melhorou muito. Próximo a Torre Forte ali, eu sofri um gravíssimo acidente ali. Na época, eu fiquei 60 dias de cadeira de roda, quebrei os dois punhos, quebrei o colo do femo, tive que ir para Belo Horizonte fazer cirurgia com urgência. E aí, foi naquela data exata, foi que nossos problemas acabaram, sabe? As nossas discórdias entre a questão ministerial de igreja, elas terminaram exatamente ali. E ela já contou isso, né, na igreja, como testemunho, inclusive. Porque, até aquele momento, nós tínhamos ainda, né, muitas, muitas contradições entre o que eu pensava e entre o que ela pensava. Muitas diferenças. Muitas divergências, né, digamos assim, com relação à igreja, com relação ao trabalho da igreja. Já era obreiro, né, e tudo, mas muito, muito proativo, sabe? Muito intenso em tudo que ia fazer. E aí, eu me lembro que na semana, nós tivemos uma discussão. E ela disse, olha, eu não quero dividir você, não adianta. Deixa esse negócio, diminui esse negócio de igreja e tal. Eu casei com você, pra eu cuidar de você, pra você cuidar de mim. Não que a gente não cuidava um do outro, sabe? Eu sempre procurei ter um tempo de qualidade com a família, com ela, com os filhos. Viajo todo ano com eles e tudo. Mas, ela não queria que eu me envolvesse tanto. Porque, pastor, não é uma pessoa comum, é um homem público. Não, e pastor tem que atender ovelhas, às vezes, liga de madrugada, de noite. De noite, de madrugada. Final de semana, você tá num aniversário, sabe? Você tá numa viagem. Se você não se policiar, você não sobra tempo pra nada, praticamente, né? E pastor é aquele que ouve as pessoas, para pra atendê-las, né? Dá confiança, aconselhamento. Acolhe. Tá presente nos aniversários, nas cerimônias fúnebres. Você acolhe, né? Você aconselha. Então, assim, você não é uma pessoa comum mais. Desde que você assume, né? Uma igreja, um ministério, principalmente, de tempo integral, você deixa de ser uma pessoa comum. Você é uma pessoa pública. E é preciso que tenha consciência disso. E não só o pastor tenha consciência, mas a família do pastor também. E eles também acabam que sofrem muito. Mas naquele dia, naquele acidente, nós havíamos tido uma discussão. Ela falou assim, olha, eu quero você pra mim, pra eu cuidar. Naquele dia, no acidente, eu estava na casa de saúde, todo quebrado. Todo quebrado. Esperando a ambulância chegar pra me levar pra Belo Horizonte. Ela conta que ouviu nitidamente a voz de Deus. Nitidamente. Dizendo pra ela, bom, se eu queria pra você, agora toma, cuida. Literalmente, Carol. Deus falou com ela naquele dia. Diz, olha, é todo seu, agora cuida. Eu fiquei dois meses de cadeira de roda. Ela me dando banho, me levantando no banheiro, colocando comida na minha boca. Dois meses. Diz ela que aquele dia, ela viu que realmente, literalmente, Deus tinha uma chamada pra minha vida pastoral. E a partir daquele momento, ela disse, Senhor, o Elton agora é seu. Cuida dele. Faça dele o que o senhor quiser. Use ele. E eu irei apoiá-lo em todos os projetos que o senhor colocar na mão dele. A partir daquilo ali, nossa vida mudou, sabe? Porque ela aceitou o seu caminho. Ela aceitou o propósito de Deus pra minha vida e pra vida dela. Ela hoje é um instrumento na mão de Deus, no departamento infantil. É um instrumento na mão de Deus, que Deus tem usado no departamento infantil e usado no meu ministério. Sim. Sabe? Pastor não é pastor sozinho, né? Ele precisa da esposa, como companheira. Portanto, quero agradecê-la, inclusive, por me tolerar. Ela é um presente de Deus, que Deus me deu na missão, inclusive, que ele outorgou a mim. Ela tem sido um grande diferencial. Pastor, e nós não temos mais tempo, né? Nós ficamos sabendo um pouquinho da sua história até aqui. Nós vamos voltar depois pra conversar mais. Que bom. Principalmente sobre os ministérios, sobre a palavra do senhor. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E eu vou deixar o pastor Walton despedir de vocês. Quero aproveitar e deixar você um convite. Assista aí as nossas programações da DEC TV, que estão aí na sua telinha. E participe conosco nos próximos programas. Quando tiveres perdido toda a esperança De encontrares no mundo a alegria Lembra de uma coisa Se existe um grande Deus Que não rejeita e diz Vem como estás Eu te amo muito Venha ou não temas Os teus muitos pecados Não mais lembrarei Te ensinarei O que has de fazer E no bom caminho Te conduzirei Quando tiveres trilhando O caminho certo Verás, será muito melhor Que o de outrora Terás a alegria Que no mundo Não te sorriu E tudo mais que quiseres É só pedir Deus Que é Pai Santo Terno e Supremo Te ouvirá Te ouvirá Com infinita ternura Te guardará Cuidará Assim de ti E o teu caminho Iluminará Eu te amo muito Eu te amo muito Venha ou não temas Os teus muitos pecados Não mais lembrarei Te ensinarei Te ensinarei O que has de fazer E no bom caminho Te conduzirei E no bom caminho Te conduzirei E no bom caminho Te conduzirei E no bom pó Te Harris Os teus muitos pecados Teus meus Teh Eu tei Tei Obrigado.